Aqui vem o Boom Shakalaka! De uma forma que hoje se arremessa muito mais de três pontos do que antigamente. Então não se surpreendam com a aparição de algum jogador atual que nem tem um aproveitamento de três pontos tão bom assim, bem como com a ausência de algum jogador do passado de aproveitamento fantástico da linha de três. Eu vou mostrar os três melhores de cada franquia, com uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze, e o número de cestas de três pontos que cada um acertou durante a passagem pela franquia. Porém, antes de começar, eu queria fazer a divulgação de um trabalho muito legal da galera do Basquete FM. Eles estão fazendo um trabalho sobre a evolução das posições no basquete ao longo dos anos. Na semana passada, saiu o episódio da posição de ala armador, ou shooting guard, na nomenclatura da NBA. Essa semana está saindo o episódio do Small Forwards. Vou deixar o link do Spotify na descrição para esse episódio do Shooting Guards. Mas vão acompanhando toda a série, que está sendo muito legal desde o episódio 1. O trabalho de pesquisa deles é... pica. Recomendo mesmo. Bora então para os maiores cestinhas de três de todos os tempos de cada uma das 30 franquias em ordem alfabética. Atlanta Hawks. A medalha de ouro vai para Mookie Blaylock. Ele, cujo número 10 inspirou o nome de um CD do Pearl Jam. Sabiam dessa? 1.050 cestas de três. A prata vai para Joe Johnson com 908 e o bronze para Kyle Corver com 818. E o Trae Young? Neste momento, ele é o sétimo com 497 cestas de três pontos. Se ele mantiver o volume dessas primeiras três temporadas que ele jogou e se ele continuar no Atlanta Hawks, prevejo Ice Trey chegando à primeira colocação da franquia ao longo da temporada 2023-2024. Boston Celtics. Paul Pierce é o recordista disparado com 1823 cestas de três pontos, quase o dobro do segundo colocado Antoine Walker. O Ray Allen, que é o maior cestinho de três da história da NBA até esse momento, é o terceiro. E ele jogou apenas cinco temporadas em Boston. Mas e o Larry Bird? Ele não é um dos maiores arremissadores de três pontos da história da NBA? Sim, ele é. Porém, no Celtics, ele é apenas o quinto colocado na lista, atrás do quarto colocado Marcus Smart. Épocas diferentes, minha gente. Épocas diferentes. Brooklyn Nets, ouro para Jason Kidd com 813 e prata para Joe Harris com 801. Ou seja, fatalmente, Joe Harris assumirá a primeira colocação da franquia, possivelmente ao longo da primeira semana de jogos dessa próxima temporada. Se o trio passar a bola para ele. O terceiro colocado é o subestimado Kerry Kittles. Charlotte Hornets com certeza não surpreende a primeira colocação de Campbell Walker, tampouco a medalha de prata de Del Curry, que era um especialista na bola de três na sua época. O que surpreende, para mim, é a medalha de bronze de Marvin Williams. Sério. Se me dessem 20 chances, eu não adivinharia. Chicago Bulls. Temos um jogador que acertava pouco mais de uma bola de três por jogo, porém, que jogou 11 temporadas em Chicago, Kirk Heinrich com 1049. O segundo é Ben Gordon, que, por sinal, tem dois jogos de 9 de 9 da linha de três pontos na sua carreira, e o bronze vai para Scottie Pippen. O quarto colocado é Michael Jordan e o quinto colocado é Zach Lavin, com 546. Na última temporada, só na última temporada, ele acertou 200 bolas de três em apenas 58 jogos, então, se ele mantiver esse ritmo, ele pode alcançar o topo dessa lista aí nas próximas três temporadas. Cleveland Cavaliers. LeBron James nem é um excelente arremessador de três pontos, mas ganha no volume 1.251 bolas de três pontos. Kevin Love leva a prata com 840, e o excelente Mark Price, um dos melhores arremessadores da história do basquete, fica com o bronze com 802. Dallas Mavericks. Alguma dúvida de quem seria a medalha de ouro? Obviamente, Dirk Nowitzki, 1982, cestas de três. Seu companheiro de título, em 2001, Jason Terry, é a medalha de prata com 1.140, e o Michael Finley completa o pódio, e o Don't It já é o nono, e o Tim Hardaway Jr., o décimo. Denver Nuggets. A medalha de ouro é dele, J.R. Smith, que nos Nuggets não se esquecia quanto estava o placar do jogo, porém, ele tem menos de 100 cestas de vantagem para o segundo lugar, Jamal Murray, e deve perder o topo do ranking ao longo dessa próxima temporada. O também atual jogador dos Nuggets, Will Barton, é o terceiro. Detroit Pistons. Nenhum jogador dessa última década conseguiu emplacar nas bolas de três. Joe Dumers segue líder com 990. O agora técnico dos Blazers, Chauncey Billups, é o segundo, com 890. E o armador Lindsey Hunter é o terceiro, com 793. Golden State Warriors. Alguma novidade? Não. Stephen Curry se tornará o maior cestinha de três pontos da história da NBA ao longo dessa temporada. Faltam 142 cestas para ultrapassar Ray Allen. Todas suas 2.832 cestas de três foram pelo seu único time, os Warriors. Seu Splash Brother, Klay Thompson, é o segundo, e o Jason Richardson é o terceiro. Houston Rockets, como era de se esperar, três jogadores do time que revolucionou a NBA arremessando um volume de bola de três pontos sem precedentes. Harden é o primeiro, Trevor Arisa é um segundo, e Harry Gordon o terceiro. Gordon segue no elenco. Se não for trocado, é bem provável que assuma a segunda colocação. Indiana Pacers, uma vantagem sem igual nesse vídeo. Reggie Miller, com 2.560 cestas de três pontos, tem 1.596 de vantagem para o segundo colocado Danny Granger. PG-13 é uma medalha de bronze com 897. Nenhum jogador atual dos Pacers está no top 10. Los Angeles Clippers. Aqui nós temos a maior surpresa, dentre os medalhas de ouro desse vídeo, ninguém alcançou Eric Piatkovski, que acertou 738 cestas de três na passagem de nove temporadas pelos Clippers entre 94 e 2003. O recém-aposentado J.J. Redick e Jamal Crawford chegaram perto, mas não conseguiram. Los Angeles Lakers, Kobe Bryant a medalha de ouro com muita folga, 20 temporadas, 1.827 cestas de três. A medalha de prata para Derek Fischer e seus cinco anéis de campeão, e o bronze é do baixinho Nick Van Exel. Os dois jogadores que estavam se encaminhando para o pódio dos Lakers acabaram trocados nessa off-season. KCP, o Caldwell Pope, sai dos Lakers como quinto da lista, 522 cestas, e o Kyle Kuzma sai como sexto da lista, com 510 cestas. Ambos, porém, jogarão pelo Washington Wizards nessa próxima temporada. Memphis Grizzlies, o agora finalmente All-Star Mike Conley, é o líder com 1.086 cestas, nas 12 temporadas que atuam em Memphis. O especialista do perímetro Mike Miller é a medalha de prata, e o bronze é de White Chocolate, Jason Williams. Miami Heat, vamos voltar o relógio para esse top 3. Tim Haraway Pai é ouro com 806, Eddie Jones prata com 712, e Glenn Rice bronze com 708, porém, esse trio deve ser ultrapassado logo mais. Duncan Robinson vem com uma média de 260 cestas de 3 pontos por temporada nessas últimas duas temporadas, isso que elas foram reduzidas a menos jogos. Nesse ritmo, com a temporada voltando a 82 jogos, é possível que ele assuma essa liderança até mesmo no final dessa próxima temporada 2021-2022. Se não der nessa próxima, fatalmente ele conseguirá na temporada seguinte. É só uma questão de tempo. Milwaukee Bucks, aqui temos 3 jogadores com mais de 1.000 cestas de 3 pontos no top 3. Mas o único time que conseguiu essa façanha até o momento, Ray Allen é o líder, mas Chris Middleton é o segundo colocado, e está apenas 11 cestas atrás, deve roubar a medalha de ouro nos primeiros jogos da próxima temporada. O outro que rompe a barreira dos 1.000 é Michael Ratt. Minnesota Timberwolves, aqui temos não só os números mais baixos dentre todas as franquias, como também a única em que o líder é um pivô. Carl Anthony Towns tem 629, Andrew Wiggins, que nem bom arremissorador de 3 pontos é, é o vice com 520, e Anthony Piller, o terceiro, com 465. Números muito baixos também no New Orleans Pelicans. O agora campeão pelos Bucks de Rule Holiday é o medalha de ouro com 628, seguido de Peja Stoyakovich com 553, e Ryan Anderson com 533. Curiosidade, Lonzo Ball, agora no Chicago Bulls, se despede da franquia dos Pelicans como o décimo maior chutador de 3 pontos da história da franquia, isso jogando apenas duas temporadas reduzidas. New York Knicks, John Starks, finalista em 94, é o medalha de ouro com 982, Allen Houston, finalista em 99, é o medalha de prata com 921, e Carmelo Anthony, finalista de nada, é o medalha de bronze com 762 bolas de 3. OKC, Kevin Durant é o líder, 1143 cestas de 3 em 9 temporadas. Rashard Lewis leva a prata com 973 ainda na época de Seattle Supersonics. Russell Westbrook é possivelmente o jogador com o pior aproveitamento ao entrar nesse vídeo, não olhei todos para conferir, 922 cestas de 3 com um aproveitamento de apenas 30,8%. Orlando Magic, voltemos para os anos 90. Os companheiros Dennis Scott e Nick Anderson têm a primeira e a segunda colocação. com 981 e 900 cestas de 3, respectivamente. Evan Fournier fica com o bronze, e se tivesse ficado mais uma temporada no Magic, talvez estivesse em primeiro. Quem é o maior cestinho de 3 da história dos Sixers? A resposta é Ellen Iverson. Hã? Hã? 885, Robert Covington é o medalha de prata com 707 ao longo de 5 temporadas, e o bronze é deste menino Kyle Corver, com 661 cestas de 3 e aproveitamento acima de 40%. Phoenix Suns, com 1.051 cestas de 3 e um incrível aproveitamento de 44%, Steve Nash é o líder. Dan Meyer, ele vem na sequência. Porém, temos um terceiro colocado mirando o topo da lista. Ao que tudo indica, Devin Booker chegará ao topo na outra temporada, 2022-23, segundo minhas projeções. No Portland Trailblazers, temos o backcourt atual nas duas primeiras colocações, ouro para Dame e suas 2.051 cestas de 3, prata para C.J. McCollum e suas 1.186 cestas, o bronze é de Wesley Matthews, que deixou o time em 2015 com 826 tiros certeiros do perímetro. Sacramento Kings, temos liderança à vista para Buddy Hield, ele tem apenas 4 cestas de 3 pontos a menos do que o líder Peja Stojakovic, e deve ultrapassá-lo ali nos primeiros jogos da temporada 21-22. A menos que ele seja trocado, porque boatos não faltam, né? E o terceiro colocado tem quase 1.000, 993 para Mitch Richmond. San Antonio Spurs, Emmanuel Ginobili é o grande líder, com certa folga. 1.495 bolas de 3, nas 16 temporadas que jogou. Perry Mills, com 1.171 acertos, acabou de assinar com os dentes e não terá mais como alcançá-lo. O bronze é de Danny Green. Toronto Raptors, Kyle Lowry acabou de deixar a franquia após 9 temporadas, e também deixa uma liderança com folga nas bolas de 3, mais de 700 de vantagem para o segundo colocado, Morris Peterson. O Terence Ross, hoje no Orlando Magic, é uma medalha de bronze. E temos um candidato a pódio do Toronto Raptors logo mais. Fred Van Vliet já tem 551 bolas de 3 pontos, e com mais 48, ele já rouba a terceira colocação do Terence Ross. Mas continuando da franquia, em mais uma ou duas temporadas, ele rouba a medalha de prata do Moe Pitt, mas aí para alcançar o Kyle Lowry vai demorar um pouquinho mais. Utah Jazz. O australiano Joe Ingles é o grande líder, com 993 bolas de 3, deve chegar facilmente a 1.000, ainda no mês de outubro. O John Stockton é uma medalha de prata com 826, e o Donovan Mitchell vem sedento para tomar essa segunda colocação do maior armador da história da franquia, e deve roubar a medalha de ouro do Joe Ingles em algumas temporadas também. Por fim, Washington Wizards. Bradley Bill lidera com folga e deve aumentar ainda mais essa liderança. Já são 1.371 cestas até o momento. A prata e o bronze são de Gilbert Arenas e Antoine Jameson, que chegaram a atuar juntos pelos Wizards entre 2004 e 2010. E aí, quais as maiores surpresas para vocês? Para mim, Eric Piatkovski conseguir manter essa liderança quase 20 anos depois de sair do Los Angeles Clippers, e bons arremissadores de 3 passaram por lá. Talvez Westbrook, com seu aproveitamento pífio, estando no top 3 da franquia do Thunder. Marvin Williams, no top 3 também de uma franquia. Enfim, digam aí nos comentários. Esse foi o vídeo 487 do Bunchakalaka, restam 13 para o vídeo 500. Eu estou preparando uma surpresa para esse vídeo 500. Espero que dê tudo certo. Muito obrigado, então, quem assistiu mais esse longo vídeo. Acho que ficou grande, né? Ficou grande. Valeu quem assistiu mais uma vez. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.